Nós outros encaramos nossos desafios, nossos retos, nossos problemas, não mirando-los de abarro para arriba, sino como? Hã? De arriba para? Você pode ver que depois foi desta maneira que Davi encarou a quem? A Goliath. Davi não se viu pequeno ante o gigante. Pelo contrário, ele viu o gigante pequeno não ante ele, sino ante a sua fé, sino ante Deus. Porque, seja qual seja, o problema que você, o problema, o desafio que você está enfrentando, ele nada significa para quem? Para quem? Para Deus. Pero, será que você ha sido movido por esta fé? Será que realmente você ha vivido movido por esta fé? E o princípio desta fé é o sacrifício? A 그냥 meia- O dontência é o sacrifício? É o sacrifício? Legenda Adriana Zanotto